Viu os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em quem fiquei sabendo Que lhe pedindo para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Você me ensinou os caminhos do amor Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Por que me traiu deste jeito Você me ensinou os caminhos do amor